Puta que pariu, 17 players Tá fechando muito aqui Até onde eu posso abrir aqui, que ele não me acerta Que cuzão né, não quer trocar um tiro né Tá fechando né, velho What the fuck, man Vai fechar aqui de novo Caralho, não põe a cara, velho Bora players Mano, que maluco arregão, velho Ele não se mexe nem uma vez, ele, cara Galera, no cause Caralho Tô vendo se na floresta tem alguém, tá ligado Carro chegando atrás Agora fodeu Lateral Agora saiu da safe Um minuto Bom, vou arriscar, vou sair por trás O que eu vou fazer? Vou pegar aquele carro que tem aqui atrás Lembra aquele carro? Se não Se tiver na safe Tem que tomar muito cuidado aqui Que eu fiquei sem olhar aqui né mano Ainda tem 11 jogadores Um jogador parou com um carro aqui Esse carro não tinha Caralho Caralho Tá no final do jogo Logo uma barraca E nem se fodendo o camp Porra Tá achando que é assim, maluco? Tá achando que é assim? Mata logo Chega nesse jogo assim não, filho Esse jogo não é assim não O jogo aqui é de O jogo aqui é realismo Acelera maluco, não quero tomar tiro não Que isso gente, Jesus Aí acertou pra caralho É realismo, viu? Agora tô tomando gás Tchau 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 Então, vamos lá. Vi um cara, um comigo, dois, um comigo, dois, dois, o que eu vou tentar fazer? Tentar fazer a contagem, dois, dois, com aqueles dois que estavam lá embaixo, quatro, falta um, um que eu não sei, quatro, 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 quatro com quem não sei, vivo, vivo eu. Caralho! 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 Quatro comigo, dois Comigo, vivo Vejo, um Um comigo, dois Falta um Comigo, vivo Comigo 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 Quatro com dois, vivo Comigo 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 O que é isso? Winner, Winner, Tykandian Winner, Winner, Tykandian Vamos pro sorteio Winner, Winner, Tykandian Vou botar pra tocar a música, hein Salve, salve, gang Que noção Ganque do Seven, então Winner, Winner, Tykandian Quem chegou chegando, então Já chegou ganhando, meu irmão Salve, salve Gang das Wind Forte E a própria morte Lenda do alto mar, fronteiras eu ultrapasso Eu faço tudo tremer, apenas mover no meu braço O caminho que eu traço A confronto, respeito e glória Heridas e cicatrizes representam minha vitória Salve, 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 Seven Obrigado pela Gang Gang do Seven Do Lão Salve, salve Eu não tenho adversário A vida de um companheiro é mais importante que a minha Por eles enfrento o que for Não importa que seja nem mesmo a marinha Figura paterna do bando Força inigualável Ninguém pode me derrubar Que me desafia a ficar vulnerável No mundo corre meu nome destemido Impõe respeito O orgulho da trajetória Capitã leva o meu peito Dono de grandes feitos Winner, winner, winner Obrigado pelo follow Carlos Campos Gordin E é nóis Seven Obrigado pelo Gang Acabamos ganhando Um finish Win Eu sou a lenda Eu sou a lenda Bom galera Obrigado pelo follow É nóis Mais uma winner Winner, winner, chicken dinner Vamos ver quanta gente melhorou no ranking mundial Galera Acabamos de vencer uma Concessão Resistência colossal